O Criciúma confirmou a contratação do volante Marcos Serato, de 28 anos. O jogador fica até o fim da temporada, após deixar o Havaí. Lucas Piazon é o mais novo jogador do Botafogo para a temporada. O clube carioca anunciou agora há pouco a chegada do Meia, de 28 anos, que fica emprestado até o meio do ano que vem, e pertence ao Braga de Portugal. O Internacional avançou na contratação do atacante Vanderson, que está com o contrato suspenso com o Krasnodar da Rússia. No vídeo anterior, eu citei que esse nome foi oferecido ao Flamengo, mas logo na sequência, saiu essa atualização que o clube gaúcho, então, está muito perto do anúncio oficial. De acordo com o portal GE, o acordo será fechado de empréstimo até o fim da temporada, com obrigação de compra em 25 milhões de reais. Por lesão, o jogador está desde maio do ano passado, sem jogar uma partida oficial. Se anunciá-lo, o Colorado vence desse modo a concorrência de Flamengo e Botafogo pelo atacante de 27 anos. De acordo com publicação do site Globo Esporte, o Corinthians tem negociações avançadas com o atacante Junior Moraes, que tem 34 anos. O negócio estaria evoluindo e muito próximo de um acordo. Moraes foi visto no CT do Timão nessa semana e chegou de conversar com o técnico Vitor Pereira. Por conta dos conflitos na Ucrânia, Junior teve o seu contrato suspenso até junho desse ano, quando também acabou o seu contrato com Shakhtar Donetsk, e por isso ele não deve mais atuar pelo clube. Com a FIFA liberando times europeus a contratar jogadores tanto da Rússia como da Ucrânia, Moraes chegou de receber ofertas da Itália, Croácia, dos Estados Unidos e de outras equipes aqui do Brasil, mas parece que está convencido e vai reforçar o Corinthians nessa temporada. A princípio, ele chega emprestado até o meio do ano e após isso, então, ele assina em definitivo, operação que não envolve nenhuma compensação financeira. A transferência de Gabriel Pereira para o New York City da MLS está próxima de ser concluída, e o anúncio oficial deve acontecer ainda nesta sexta-feira. Entre o time da MLS e o Corinthians já está tudo praticamente acertado. Os valores e detalhes da negociação não foram divulgados, mas ele assina um contrato válido por cinco temporadas. O projeto montado para o jogador de 20 anos é que ele se destaque por lá e seja então transferido no futuro para o Manchester City, clube da mesma companhia. Após receber uma sondagem do Benfica de Portugal nesta semana, o técnico do Palmeiras, Abel Pereira, teria recebido nos últimos dias um outro contato. Do Granada da Espanha. O dirigente espanhol entrou em contato para saber a situação do português e saber as possibilidades de comandar o time espanhol, que demitiu seu comandante no último fim de semana. A ideia do Granada seria ter o português já por agora, para ajudar até mesmo para evitar um possível rebaixamento. Já o time português gostaria de ter Abel somente na próxima temporada, ou seja, a partir de julho, e por isso não tem pressa. Até porque também analisa outros alvos no mercado. Segundo o portal GE, a possibilidade de comandar o Granada não teria agradado muito a Abel, que planeja ir para a Europa sim, mas para um clube bem competitivo. O contrato com o Verdão vai até o fim da temporada. Segundo publicação do jornal português O Jogo, Alex Grimaldo foi colocado à venda pelo Benfica, que busca baixar a folha salarial e, claro, fazer caixa com a sua venda, sendo que seu valor de mercado está na casa de 20 milhões de euros. Ainda mais que o contrato vai somente até o meio do próximo ano. Aos 26 anos, o lateral é um dos alvos do Barcelona no mercado para reforçar a lateral esquerda. Então, como o Benfica colocando à venda, existe uma grande possibilidade do clube catalão repatriá-lo na próxima temporada. Um interesse bem antigo, que há pelo menos dois anos o clube vem tentando. O Arsenal pretende contratar um jogador que já passou pelo clube na próxima temporada, que é o atacante Serge Gnabry, do Bayern de Munique. Segundo publicação do jornal inglês The Sun, o Arsenal vem preparando uma oferta de 75 milhões de euros pelo jogador para apresentar no próximo verão, que depois de seis anos poderia então retornar ao clube. O Arsenal passa por um processo de reconstrução e visa voltar a brigar por grandes títulos e vê o alemão como uma contratação de impacto para a próxima temporada. Com 26 anos, Gnabry tem contrato com o Bayern de Munique até o meio de 2023 e, por isso, os bávaros vêm cogitando o negócio. Caso contrário, ele pode se tornar um agente livre no próximo ano. O Arsenal tem um bom poder de investimento e promete então apresentar em breve uma proposta nesse patamar, que, convenhamos, é muito atraente para o time alemão que deve então aceitá-la. Lembrando que Newcastle United, Chelsea e Real Madrid são outras equipes que estão de olho em Serge Gnabry para a próxima temporada. Será que ele daria certo nessa volta para o time inglês? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa e sobre as outras notícias que eu falei no vídeo de hoje. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho